Se você não tiver autoestima e amor próprio, nenhum relacionamento seu vai pra frente. A sua carreira não vai pra frente. A sua saúde não vai pra frente. Sabe aquele tipo de pessoa que a vida tá estagnada ou que parece que anda pra trás? Pois é, esse é o tema do episódio de hoje. Vem comigo que eu vou te contar como é que você pode elevar a sua autoestima e o seu amor próprio. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. Alguns dias atrás eu fiz uma live, sim, toda segunda-feira. Meio dia e trinta rola live aqui no nosso canal. Uma palestra ao vivo, onde você interage ao vivaço comigo. E eu fiz uma live exatamente com esse tema e eu recebi muitas perguntas, muitos comentários. Tanto na fanpage, inclusive se você não curtiu a fanpage, eu vou deixar o link aqui. Por que que vale a pena você curtir? Porque lá tem dose diária de motivação pra você. E também no canal do YouTube. Por que que vale a pena você se inscrever no canal do YouTube? Porque tem mais de 500 vídeos organizados em playlist. Tudo bonitinho. Uma videoteca de conteúdo gratuito pro seu desenvolvimento. Então clica pra se inscrever no canal do YouTube. E clica no sininho. Porque se você não clicar no sininho, você não vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Então se inscreva e clique no sininho. Mas enfim, eu recebi muitas perguntas na fanpage, no canal do YouTube. Mais de, fala mais de amor próprio. Meu autoestima tá baixa, eu não me amo, eu tô em crise. Então eu resolvi voltar aqui pra gente falar sobre esse tema. E o que eu percebi que havia nos comentários algumas coisas incomuns. A primeira coisa incomum que haviam eram traumas ligados ao passado. Ou uma família que não valorizava, ou um relacionamento traumatizante. E eu quero dizer pra você, do fundo do meu coração, que... Até deixei o quadro aqui com a frase que eu quero trabalhar com você. O futuro não é igual ao seu passado, a menos que você viva nele. Esse quadro é um dos quadros da coleção Gislene Esquierdo. E essa frase, ela é muito verdadeira. O seu futuro só vai ser igual ao seu passado se você quiser viver nele. É isso que você quer? Você quer viver num relacionamento de trauma? Você quer viver focado naquilo que aconteceu na sua história, que foi negativo? Então entenda que você vai ter que, ó... Dá um basta. Dá um basta no seu passado. Para de focar no seu passado. Para. Teve o trauma? Teve. Tem como voltar atrás? Não. Não tem como voltar atrás. O que você pode é decidir agora escrever uma nova história. E ser o protagonista dessa história. Que história você quer escrever? Romance? Drama? Terror? O que é que você quer escrever? Coloca aqui para mim. Qual é a vida que você quer para você? Como se fosse um filme? Como se fosse um livro? Um livro do quê? Coloca aqui para mim. Eu quero escrever uma vida cheia de ação, uma vida com romance, uma vida de comédia, que tenha coisas engraçadas. Mas sim, um pouquinho de drama também, com aquele momento que te inspira. Qual é a vida que você quer escrever? Deixa aqui para mim nos comentários. Inclusive, não deixou o like ainda não? Já deixa o seu like, porque o seu comentário, o seu like é o que ajuda esse canal a se manter aqui gratuitamente na internet. Então, deixa seu like. Outro ponto que eu percebi que havia em comum nos comentários, é que muitas pessoas tinham a sua autoestima baixa, o seu sentimento de amor próprio danificado, porque sofreram bullying. Não é que não foram amados, não é que não se sentiram respeitados, mas sofreram bullying. Pessoas ao seu redor, seja da família ou da escola, simplesmente criticavam e acabavam expondo essa pessoa negativamente diante da comunidade. Eu entendo exatamente o que é isso. Então, eu vou dizer algo para você do fundo do meu coração, de quem já passou por isso e de quem é psicóloga e ajuda as pessoas a superarem isso. Aquele trauma que você teve, aquele bullying que você sofreu, não é mais hoje. Aquela criança que sofreu bullying, não é essa pessoa que está aqui diante de mim, não é mais. Eu não sou mais a mesma Gislene de quando eu tinha 9 anos de idade, de quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sou outra mulher. Eu sou outra pessoa. Então, perceba o quanto você evoluiu ao longo da sua vida. Às vezes, é como se você estivesse vestindo hoje a roupa que você usava quando você era criança. Não cabe mais, não é mais, não mais te pertence. Então, joga isso fora, doa essa roupa para alguém ou queima essa roupa. Porque hoje você tem uma vida nova a ser vivida. Assuma essa vida nova e foque na vida que você quer construir. E um aspecto chave que eu preciso te falar é o seguinte. Às vezes, a pessoa tem a sua autoestima e o seu amor próprio presencial, atual, abalado. Por quê? As pessoas que estão ao seu redor puxam você para baixo. Então, analise um pouquinho os seus relacionamentos. As pessoas que você convive hoje, traz à tona a sua melhor versão ou a sua pior versão? Às vezes, você está num momento da sua vida que você precisa peneirar os seus relacionamentos. Ou, às vezes, não é só peneirar o relacionamento, mas peneirar o que a pessoa fala. E se você está aberto a receber isso ou não, às vezes, o que você está precisando fazer é se blindar. Se proteger contra esses comentários ruins. Então, hoje, você pode sim elevar o seu nível de autoestima, elevar o seu amor próprio, fazendo todas essas dicas aí que eu compartilhei com você. Eu nunca falei desse tema desse jeito na internet. Isso só foi possível devido ao seu comentário. Então, conta aqui para mim hoje qual é a sua dificuldade, qual é o desafio, como é que você se sente. Se você se identifica com tudo isso, com mais eu souber de você, mais eu vou poder te ajudar e contribuir na sua vida. Combinado? Um beijo. Fique com Deus. Eu vou deixar aqui do lado vídeos sugeridos para te ajudar ainda mais. Clica nesses vídeos e assista. Se você, de repente, estiver no Facebook, você não está vendo os vídeos ao que eu redor, mas eu vou deixar aqui no primeiro comentário link de outros vídeos para você se desenvolver ainda mais. Combinado? Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!